Música Pessoal, o ponto aqui que eu queria conversar com vocês hoje Eu vou falar rapidinho aqui Eu queria conversar com vocês hoje É um tema que sempre venham me perguntando E que começou, eu tenho uma vida passada de 11 anos trabalhando na Totos Fui diretor de desenvolvimento da Totos Fiz abertura de capital da empresa Toquei a empresa no México Enfim, montei, passei por todas as áreas na empresa E depois fui vice-presidente da Netshoes Toquei a área de tecnologia e também a parte da loja propriamente dita E tudo que era orgânico, meio marketing, mobile, todas essas coisas E eu vejo as perguntas que vêm hoje para mim A mesma coisa que aconteceu no finzinho da década de 90, começo em 2000 em relação a ERP Acontecendo agora E os mesmos erros acontecendo que aconteciam na década no final de 90 e 2000 Acontecendo agora Sobre escolher plataforma de e-commerce E esse nome plataforma de e-commerce às vezes tem vários tipos de conotação É às vezes a solução completa É às vezes um pedaço só do processo de e-commerce que a gente tem E as empresas acabam se frustrando muito Tendo uma experiência muito negativa com e-commerce por causa disso Então eu preparei um material Em que eu falo cinco coisas que vocês têm que olhar pelo menos Para entender onde você está Se você já tem uma plataforma de e-commerce e está querendo mudar por algum motivo Reverse se esse motivo realmente é necessário, essa mudança Se não é porque falta um pontinho em alguma coisa E passar esse racional com vocês Então, rapidinho, como eu falei Eu tenho aí 15 anos na área de tecnologia Basicamente Tots Net Shoes Meu sócio que trabalhou na Tots também na Net Shoes Foi um dos caras que criou a Embev A gente ajuda empresas que estão em crescimento a se organizar Tecnologia é uma das coisas que a gente conversa Então, primeira coisa Não sei se vocês lembram desse filme do Kevin Costner O campo dos sonhos Tem muita gente que acha que plataforma de e-commerce é assim Se você construir, os clientes vão vir Vai todo mundo aparecer na tua loja no dia seguinte A mesma coisa se aplica hoje a mobile Muita gente fala Ah, vou fazer um aplicativo e vai vir um monte de gente Não é assim que funciona E outra coisa O sonho de construir essa solução inteira de e-commerce Ela acaba se tornando um pesadelo E principalmente por essas fases que eu queria comentar com vocês Alguns fatos Algumas coisas que a gente percebeu em 2015 Esse é um material da Connect Life e também da Conscore Sobre o consumidor Em 2015 85% dos brasileiros pesquisam antes de comprar Desses 85%, 74% pesquisam exclusivamente de maneira online 90% no Brasil, de todos os celulares 90% dos celulares são ou smartphone ou webfone O webfone é aquele que tem acesso à internet Mas não dá para ter aplicativo 50% do tráfego Mais de 50% do tráfego dos grandes varejistas no Brasil Dos marketplaces Começa já a ser mobile E é um device que é o início do processo de compra Na loja física ou na loja online O Brasil tem 90% do Brasil é plataforma Android E existe uma coisa que tem acontecido muito interessante E-mail marketing para mim é um dos principais canais De vendas que existem Que tem que estar junto desse conceito da plataforma de e-commerce Dessa estratégia de plataforma de e-commerce Mas tem um cara que está entrando tão forte quanto Que chama push notification É aquela mensagem que você recebe no celular de aplicativo Em algumas empresas que eu tenho visitado A venda do e-mail marketing cai pela metade E eles falam, ai meu Deus, estou fazendo alguma coisa errada Na verdade as pessoas estão migrando para o online Para o mobile, desculpa E estão migrando para o push notification Então não é que o e-mail marketing está indo ruim É que apareceu um cara novo trabalhando junto Então a gente começa a ver essas mudanças E as empresas não olham isso E continuam pensando Vou montar um projeto ali de escolher uma plataforma e-commerce Então pensamos aí cinco conselhos Que acho que normalmente ninguém conta Porque a gente acaba falando, às vezes Com alguns players do mercado Então a gente às vezes chama uma agência digital Para falar com a gente Às vezes conversa com um provedor de antifraude Às vezes a gente conversa com um cara da plataforma Às vezes a gente fala com um integrador E às vezes as empresas ficam meio assim De falar de outras empresas E você não tem uma visão completa Então eu resumi aqui o que eu tive de dor de cabeça Para virar já quatro viradas grandes na Netshoes E 25 lojas que a Netshoes são nova conta Tive que virar essas lojas E implantar essas lojas E outros clientes que eu tenho trabalhado também Então eu resumi para discutir com vocês E o primeiro ponto Desculpa porque está em inglês Não tive tempo de traduzir Que é um material que eu usei nos Estados Unidos O primeiro ponto que vai ajudar vocês a definir assim Qual tipo de plataforma Se eu preciso trocar ou não É esse slide Eu vou deixar a apresentação aqui E ele divide esses quatro quadrados Que vocês estão vendo Que tem oferta, cliente, marketing e pedidos Se você fizer uma análise simples da sua empresa Usando esses quatro itens Você define o escopo de trabalho Que você quer no seu projeto de e-commerce Você define as perguntas que você precisa fazer Para a plataforma Para a pessoa que vai fazer a usabilidade do seu site O design do seu site Para a pessoa que vai tomar conta de analytics Para o time de IRP Você consegue fazer todas as perguntas Específicas do seu negócio Então por exemplo Parte de oferta Como é o seu produto Como é a categorização dele Como é o catálogo que você vai trabalhar Se você tem loja física Vai ser todo o catálogo lá dentro Como é o nível de SKU Por exemplo na Netshoes Que a gente trabalha com um dos piores produtos que tem Que é roupa Você tem cor, tamanho Então é um SKU bem chato de trabalhar Varejo fashion é difícil Perfume também é difícil Que tem volumetria Eletrônico que tem voltagem Então existem essas especificidades Que vocês que conhecem o business de vocês Quando você começa a analisar Como é que eu vou colocar A característica desse produto Num site Começam a sair essas perguntas Para vocês fazerem para o fornecedor de vocês Precificação A gente falou muito de precificação aqui Eu tenho Uma das maiores vinícolas do Brasil Eu ajudo eles em algumas coisas Eles estão com o site fora do ar Por causa da alteração que teve Da EC87 E aí eu fui conversar com eles O que aconteceu Ah, porque a gente não conseguiu refazer preço E a gente tirou o site inteiro do ar Então Explicar que formação de preço No e-commerce Como tem que ser mais rápido Reagir mais rápido Então tudo isso Dependendo do produto que você tem Da oferta que você vai fazer Vai definir qual tipo de solução É melhor para você ou não Se é melhor mesmo Manter a solução que você tem em casa Comprar uma de mercado Outra coisa, cliente Você vende para quem? Você vende só para o consumidor final? Você vende para a empresa também? B2B Venda para a empresa no e-commerce É completamente diferente Eu não sei se vocês Na infância de vocês Minha mãe pelo menos Quando brigava comigo Ela brigava em sílaba O que você está fazendo? É a mesma coisa Se você fizer bobagem no B2B Você vai apanhar do mesmo jeito A gente na Netshoes Cometeu um erro De mais de 10 milhões de reais Em B2B Por que? É igual B2C É igual a gente faz online Vamos vender Tudo errado É outro mundo Um exemplo simples Fraude O ticket médio de uma venda B2B É completamente o B2C Você usa a mesma regra de fraude E vai ser tudo fraude Então coisa simples Que às vezes você não se atenta No processo como um todo Tipo de consumidor que você tem Você tem cliente frequente Recorrente Você tem cliente Que tem programa Programa de pontos Dentro da sua empresa Você trabalha com esse tipo de coisa É importante isso para você? Se sim As plataformas O trabalho que você for fazer Com a plataforma Talvez precise ter essa solução Ou você vai buscar Essa solução Do lado de fora Tem uma palavra escrita aqui Customer profile O cadastro do seu cliente Informação que você tem Do seu cliente Ano passado A gente discutiu muito No Brasil Sobre O marco civil Da internet No Brasil E tem uma coisinha ali Escrita Que pouca gente Está dando valor E que esse ano Vai estourar muito Que é privacidade de dados A gente falou De segurança de dados Aqui na apresentação Mas privacidade de dados E isso na mídia digital Depois Vou dar um número Para vocês Meio assustador Metade Do que você compra De mídia online Qualquer lugar do mundo É fraude É um robô Metade das impressões Na internet Do varejo Do mundo É um robô Não é gente olhando Você está comprando CPM CPC Que não existe Então isso Vem muito de dados De terceiro Isso vem muito Da falta de controle De informação Que obviamente As adxchanges Estão arrumando E etc E tal Mas para o varejista O que cai é Qual é a melhor informação De cliente Para eu trabalhar A minha própria Aqui eu pergunto Para o cliente Se alguém de vocês Aqui tem Por exemplo Cadastro no LinkedIn Vocês já viram Como é feito O cadastro dele Ele é progressivo Por exemplo Ele não enche tanto O saco da pessoa Quando está entrando Então todo esse tipo De coisa É essa atenção Quando você quebra Nesses blocos Você vai fazendo Essas perguntas Para você E consegue levar Para o fornecedor Marketing Promoção Campanha Que tipo de campanha Que você faz Você vai fazer As mesmas campanhas Da loja física Se você tem loja física Promoção Promoção Não é desconto Promoção Ela serve Para mudar O comportamento Do cliente Existem Um monte De maneiras De promoções Hoje disponíveis As plataformas Hoje fazem Um monte De coisa interessante Não adianta Você falar Eu quero tudo Não adianta Você vai implantar Um monte de coisa Que não vai te servir Quais são as promoções Que você faz Você quer buscar Cliente novo Você quer manter O cliente da base Isso vai definir O tipo de promoção E vai te ajudar A definir a plataforma Os canais Que você vai trabalhar Você já trabalha Mobile Você trabalha Teleatendimento Você faz saque Não só saque Mas faz televendas Se você faz televendas Essa promoção Que está lá no site Está no televendas também Então essas Essas perguntas Você não precisa Responder na hora Você leva Para a pessoa Que está te vendendo Essa solução E aí você começa A comparar E trabalhar Qual a melhor solução Para vocês E pedido 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 tem uma dificuldade Aqui que pouca gente percebe Dependendo do tipo De produto Exemplo Produto com validade Produto Em que você tem Que fazer montagem Lá na Netshoes A gente vendia Aqueles equipamentos De ginástica Não adianta você Entregar um equipamento De ginástica E falar tchau Você tem que montar Aquele equipamento Para a pessoa Então será que isso Está dentro do produto Que eu estou vendendo Será que isso Eu tenho que trabalhar Com uma empresa de serviço Junto comigo Para fazer isso Processo de pagamento Quais são os tipos De pagamento Em outro cliente Também Que eu atuo A gente fez um teste Tiramos um boleto Para ver o que acontecia Se alguém reclamava Não reclamava Tiramos Cartão de crédito Tiramos Acima de quatro vezes Sem juros A gente tirou Para ver o que acontecia Então você começa A fazer esses testes Porque você tem na sua cabeça Que o modelo é Eu tenho que botar Frete grátis Eu tenho que parcelar Em 12 vezes Não Se você fizer isso Você quebra a tua empresa Então todos esses testes Você precisa saber Se a plataforma consegue Fazer promoção Junto com parcelamento Eu consigo fazer Se o cara comprar Mais de tanto Só assim eu dou Para ele cinco vezes Só assim eu dou Quatro vezes Eu consigo fazer Um relacionamento Que eu tenho legal Com a Visa Eu só quero fazer A promoção no Visa Então essas ideias Elas surgem Dessa discussão Que você vai fazer Nesses quatro blocos Então Essa é a primeira coisa Monte isso Põe no Excel Coloca uma nota De importância Para cada um desses itens E faça essas perguntas Para as empresas Que você for trabalhar Só fazendo isso Você já vai tirar Grande parte dos erros De uma implantação E vai te ajudar muito Para escolher Segunda coisa Eu fiz um resumo Bem Bem resumo mesmo Do que é um projeto De e-commerce Grande parte das pessoas Acham Que é só essa parte vermelha Isso aqui é um funil De conversão Então a pessoa Imagina setinhas As pessoas chegando Através de tráfego orgânico E-mail marketing www O nome da sua empresa Tráfego pago Então Google AdWords Facebook AdWords Plataforma O cara vindo do mobile Vindo do desktop Eles chegam no teu site Acessam ou a home Ou a PDP Páginas de detalhes do produto Ou fazem uma busca Vão para o carrinho Fazem o pagamento Converte Então você tem aquele momento De conversão Da conversão Até o faturamento Você tem um espaço Quem trabalha com varejo Normalmente E trabalha com boleto No site Tem aí uma quebra De 25% 30% Entre o que é colocado E o que é faturado Depois você tem a entrega As pessoas quando vão ver Plataforma de e-commerce Param nesse bloco vermelho Só Depois nada funciona Para frente Esquece que tem que ver Gator de pagamento Esquece que tem que ver Fornecedor de antifraude Esquece que tem um processo Diferente E que tem que ser veloz Para fazer antifraude Um dos segredos De sucesso Da Netshoes Era do momento Que você dava ok No pedido Até o produto Estar disponível Na transportadora No máximo Duas horas Porque esse processo Todo foi refeito Foi reconstruído Pensando no e-commerce Não usando o conceito Da loja física E a gente esquece isso E aí a gente esquece Que a gente precisa olhar Eu tenho as ferramentas Necessárias Para fazer esse processo Todo Eu conheço Quais são as empresas Você entra no site Do e-commerce Brasil Tem uma lista De empresas parceiras Que trabalham Esse fluxo inteiro Então entende Na tua empresa Onde tem buraco Nesse escopo Ali você vai definir O escopo inteiro Do seu projeto Somado com a primeira parte Que a gente falou Você definiu O que dói E até onde vai o projeto Agora a gente precisa achar As empresas Que vão fazer isso Para você Primeira coisa Essa aqui é uma frase De um estatístico Americano Que em Deus A gente confia Todo mundo O restante Tem que trazer dados O e-commerce Ele dá a possibilidade De você trabalhar isso Eu tenho Estava conversando aqui Eu tenho uma reunião Sexta-feira Num varejista gigantesco Onde ele gasta Milhões em mídia E não sabe Se os clientes Estão vindo ou não Como que você Pega dinheiro Gasta lá no Google No Face Em comparador E você não sabe Se isso está dando certo Ou não Se o seu analytics Não está organizado Tem um monte de empresa Que conversa comigo Fala Eu comprei a plataforma Tal Que é excelente Estamos rodando Eu falei Show de bola Quantos visitantes Únicos você tem Quantos vêm de orgânico Quantos vêm de pago Como? Deixa eu anotar Não é deixa eu anotar Você tem que saber Essas informações O seu analytics Está organizado O seu SEO A estrutura do teu site Para o Google Entender de maneira Orgânica O teu site Nas buscas Está organizado Você pensou Mobile primeiro Nos Estados Unidos Agora em Nova Iorque Eu estava Em uma apresentação A gente falava Até então De mobile first De pensar mobile E eles estão começando A mudar para only mobile Só pensar mobile Acaba morrendo desktop Acho um pouco Ainda exagerado Mas a gente pensou A gente pensou isso A plataforma que eu comprei Ela tem mobile Ela não tem mobile Mobile é uma estratégia Tem que pensar Se você vai ter aplicativo Se o seu site Vai ser responsível Desenvolvimento Quem vai fazer isso Pensa dessa maneira Ou não E aí eu marquei Três itens Na lista Que são Bom, bonito e barato Analytics O Google lançou De julho Do ano passado Para cá Uma versão nova Do GA Do Google Analytics Que se você trabalha Ela em Rência de Commerce Ela dá quase Todos os benefícios Que o Google Premium Que custa 150 mil dólares Por ano dá E de graça E ele lançou Hoje uma atualização Do Google Que ficou melhor ainda Eles tem O Tag Manager Do Google Que é uma ferramenta De gestão Para integração De tag do site Se bem usado Ele faz miséria No seu site Você consegue fazer Quase gestão de conteúdo Com ele Não deveria Mas dá para até fazer Teste AB Com esse cara É sensacional Custo disso Zero Dificuldade para instalar Se você sabe ler No site do Google Você instala Não precisa ser desenvolvedor Para instalar Você consegue fazer Quer contratar Uma empresa Para fazer isso Uma empresa honesta Vai te cobrar Para fazer o básico Do básico Dez mil reais Para fazer Para fazer tudo O que você precisa instalar Para saber A navegação De todo o seu cliente No site inteiro Uma empresa honesta Vai te cobrar Uns 50 mil 55 mil reais Para fazer Esse investimento Vai te dar controle De todas as informações Do teu site Até a conversão Até aquela parte Do funil Sabe quantos fazem isso? Quase ninguém Um dos principais problemas De instalar a ferramenta E depois começa a culpar A plataforma Que não tem nada a ver com isso Culpa não é da plataforma Onde fica o que? As pessoas falam Ah, mas eu já tenho Um sistema de RP E eu tenho o catálogo Dos produtos lá registrados Eu só subo esse catálogo No site e pronto Não O site vai trabalhar Informações do produto Que o RP não tem Ah, fácil Eu customizo o RP Não faz isso Pelo amor de Deus Tem informações Que você vai trabalhar De imagem Tem informações Que você vai trabalhar De avaliação Dos seus produtos São informações de catálogo Que a própria plataforma Pode ter E normalmente tem Então pense em funções Qual que é a função Do catálogo de informação Qual que é a função De promoção Ah, Nasser Eu queria que a promoção Que eu tenho na loja física Eu tivesse no atendimento E no site Ótimo Tem a promoção Como uma função separada Fale isso pro teu técnico Que ele vai desenvolver Isso de uma maneira Isolada Ou ele vai pegar a plataforma E perguntar Senhor plataforma Essa parte de promoções Eu consigo exportar Para outros canais de venda Está ali na perguntinha De promoções Que você quer ter Acabamos de discutir Omnichannel Acabamos de discutir Integração Do ciclo de vida Do cliente Em um slide Então Pensa nas funções Que você tem E quebra ela Quebra em navegação Canais e mídia Que nem eu quebrei Aqui na primeira Na primeira parte CMS É gestão de conteúdo Gestão de conteúdo De informação do site Promoção Busca Catálogo Recomendação Isso tem que estar Eu sugiro pelo menos Estar na parte da plataforma A parte de back office De RP Cadastro fiscal Preço De catálogo Geral Brinde Kit Análise de fraude Risco Gestão de Gestão de estoque Gestão de pedido Teleatendimento Isso tudo são sistemas A parte Algumas plataformas Tem algumas dessas Funcionalidades? Tem E às vezes fica até mais barato Comprar junto Só veja se ela atende O que você precisa Se não Olha quantos bloquinhos A gente precisa integrar Para um projeto inteiro Ah Nasser Preciso fazer tudo isso De uma vez? Não Você pode ir crescendo Como qualquer software Mas lembra Que você não pode esquecer Você não pode esquecer Do processo como um todo Soluções satélites E integração Essa é a palavra Que Quem é de tecnologia Eu odeio escutar Principalmente quem trabalhou Na parte de sistema de gestão Mas no e-commerce A gente precisa trabalhar com isso Boa notícia No e-commerce É muito mais fácil fazer isso Existem diferentes maneiras De fazer integração Você tem integrações De front-end Integrações no back-office Dependendo do fluxo Que você tiver No teu processo Integração Ela é mais fácil Ou menos fácil Existem empresas No mercado No Brasil Muito boas Algumas delas São Parceiras do e-commerce No Brasil Muito boas Em trabalhar Esse tipo de integração Mas você precisa pensar Plataforma de e-commerce Trabalhando com Gator de pagamento Então Você tem Plataformas nacionais No Brasil Hoje Bem diferente de 6, 7 anos Atrás Que estão No mesmo nível De plataformas internacionais O que pra gente Em reais Principalmente Muito melhor A gente tem No Brasil Ferramentas de recomendação E de algoritmos De recomendação Que eu pessoalmente Conhecia a ferramenta No Brasil Ela é muito melhor Que a ferramenta americana Muito melhor Então hoje A gente não precisa Ir para os Estados Unidos Buscar soluções Estrangeiras Pagar em dólar Essas soluções E trabalhar aqui Hoje a gente tem Muita solução no Brasil Satélite Para organizar isso Exemplo A gente No começo No dia Estava vendo a apresentação Usaram um case De ar-condicionado Eu atendo uma empresa Que trabalha com ar-condicionado E eles fazem um cálculo De BTUs Para saber comprar a máquina Desenvolvimento interno Dentro de casa Só que eles precisavam De um atendimento Diferenciado Solução Satélite De uma empresa Que está até aqui na sala Que entregou para eles Exatamente o que eles precisavam Isso está na plataforma De e-commerce? Não São uma ferramenta satélite Que eles entenderam Que precisam Para o processo de venda Foram no e-commerce Brasil Acharam três empresas E selecionaram Então entendam Cada função Que você precisa E como que você vai Integrar elas Como é que você vai Integrar essa informação? Um exemplo Muito simples A gente estava falando Aqui de precificação E de margem Você sabia que Com zero reais Você pega Os dados de navegação Todo o que você tem No Google Do site O preço que você vendeu Você exporta Isso para o Excel Você pode jogar Os seus dados De gastos E custos do produto Custo de mercadoria vendida E fazer um cálculo Simples de margem De todas as suas vendas Do e-commerce Custo zero Só saber mexer No Excel E no GA Tem um monte De curso de graça Na internet Para fazer isso Então você consegue Pegar ainda Os dados do Excel Ah nossa Mas eu tenho esses dados No RP Ou em Excel Você consegue criar Uma rotina Que gera um arquivo De Excel E cospe Para o Google Analytics Todo santo dia Você vê isso Num sistema Você deixa o Excel De fora De graça Então as empresas Elas esquecem Que você consegue Fazer integração De informação Ponta a ponta E começar a responder Essas dúvidas E você Na hora de fazer Um projeto De e-commerce Comência Você deixa Para trás Essas integrações Você deixa Para trás Eu quero ter A informação de margem Eu quero ter A informação de preço Assim Fala isso Para a pessoa Que vai fazer Essa integração Lembra que aqui Você vai provavelmente Ter uma agência Digital Ou uma empresa De marketing Que vai fazer A parte toda Inicial Então de Analytics Mídia E tudo mais Vai fazer A parte De que a gente Fala de desenvolvimento De front-end Uma plataforma De e-commerce E você tem Toda a parte De back-office RP E as soluções Provavelmente A empresa de vocês Vai gerenciar Esse projeto Como um todo E vai ter Três a quatro Empresas Players Principais Participando Desse projeto Faça as perguntas Certas Use esse guia Para fazer Essas perguntas Tenho certeza Que vai reduzir Em muito Problema de integração Em problema de loja Às vezes Vocês vão perceber Que vocês não Aí os fornecedores Aqui vão me matar Você não precisa Mudar a plataforma Às vezes você precisa De uma ou duas soluções Satélites a mais Para fazer funcionar Eu tenho um cliente Que faz Seis mil pedidos Por mês Ah, eu preciso trocar Minha plataforma Eu preciso trocar Minha plataforma Ela cai Não Ela fatura Ela faz o pedido Faz Faz o pagamento Faz Ela manda o pedido Certo Para o faturamento Manda Por que você quer trocar Ah não Porque eu acho Que ela não funciona Aí quando eu fui ver Ela precisava De uma busca nova Ele precisava De uma solução De atendimento nova Todas soluções Satélites Que a gente não precisava Trocar plataforma Então Entenda o que Que você Realmente precisa Busque essa Trabalhe por função E busque Essas soluções satélites Principalmente Para quem era De tecnologia E eu faço Um meia culpa Quem vem de tecnologia De sistema de gestão Principalmente Tem que fazer Uma mudança No cérebro Sobre integração E sobre Mais de um sistema Trabalhando A gente vem De um trauma De RP Principalmente Que quanto Menos customização Melhor E quanto Menos integração Melhor Fato Em RP Fato No e-commerce Mais ou menos Tem que quebrar um pouco Esse mindset Do técnico Eu fiz muita Bobagem Nas empresas Que eu passei Por não ter quebrado Esse mindset Principalmente Para trabalhar Com e-commerce Mas são esses Cinco passos Como a Vivi Saiu Vai sair um texto Mais explicativo Essa apresentação Vai ficar Para vocês É isso Tem meu e-mail Se alguém tiver Dúvida Precisa de alguma ajuda Obrigada Nárcio Passo para vocês Obrigado Palmas pessoal Obrigado